Ai que nojo Me diz que eu sou seu tipo Repete amor, que eu acredito Murmura baixinho Que eu sou seu ideal Coloca aquele vestido, tipo comprido Vê se não brinca com a minha libido Murmura no ouvido, nada faz sentido Tudo arde Me diz que eu sou seu tipo Repete amor, que eu acredito Eduardo do Sec Ai, 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 a única coisa que eu sei com certeza É que a PF iniciou a operação Lava Toba Depois da Lava Jato tem a Lava Toba Mas quem que tá no Lava Toba Tá o Senador Chico O Senador Chico é Revista o Senador Chico Não pode, ele diz que tá de Chico O Senador Chico tá de Chico Que Chico é esse Chico? O Chico do Senador é da Casa da Moeda Oh meu Deus, só tem Lobo Guara E Onça É muita fila A compor o meu tempo de escola E os tontos da companheirada Sabe a companheirada de sempre? Que nojo Ai, tô tomando meu café A barra anda pesada Não quero nada Aí a companheirada aproveita E fala assim Essa vez eu tenho corrupção do governo Por que tem corrupção do governo? Vai num bando de ladrão Um bando de tonto Querendo trazer os ladrões de vocês De estimação Se manquem Idiotas Bando de tonto Politicamente correto Vocês politicamente Não tem nada de correto Menos ainda Nem tentem com essa conversa mole Não faça isso Isso é uma grande bobagem E a PF iniciou A operação Lava Toma E o primeiro a ser pego Foi o Chico Chico Oh Chico Cadê tu Chico? Tô aqui Tô aqui Agora a única coisa Que eu queria Continuar falando Aqui O negócio é o seguinte O STF Gente Depois O último A gota d'água Do STF Foi a soltura Do Do Cara do PCC O RAP RAP Sei lá RAP O STF O STF O crime organizado Às vezes parece Que no Brasil Eles trabalhavam muito juntos Porque coincidentemente Coincidentemente a Carmen Miranda Lembra o Fachin Quando ele proibiu Que a polícia federal Ou que a polícia do estado Do Rio de Janeiro Subisse o morro Pra aprender É muita coincidência Não é? E de repente solta o cara O Marco Aurélio vai e me solta o cara Do Do PCC Ou seja A nossa situação é muito delicada A gente sabe disso E os caras Que tentavam ser a lei Que tentavam transparecer Honestidade Justiça Isso e aquilo Estão cada vez mais Amarrados Cada vez mais Sem máscara Ou seja O Brasil Eu digo Nós ficamos Um país Sem máscara O que é muito bom Porque tudo cai Vai caindo 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 Isso é muito bom No caso do STF Com o morro do Rio E a soltura do RAP Do cara lá Resume bem a ordem Ópera Da nossa situação atual Entendeu? Ou seja Uma frente Uma grande frente Para ajudar o crime Não só O crime organizado Como o crime político também Por isso que cada vez A companheirada Esse bando de vagabundo Boulos Freixo Coleguinhas da imprensa Jornalistas Nós estamos Democráticos Vocês são um bando De pilantra Atrás daquele dinheiro Que não tem mais O PT Para vocês fazerem Um blog de vocês E fazerem aquele Falar daquele monte De bobagem Ponto final Vocês gostam De dinheiro E vocês gostam De posição Vocês gostam De primeira classe Vocês gostam De hotel de luxo Vocês gostam De champanhe boa E vocês vão E é o fim E é o fim de tudo Depois que ele Deu uma entrevista E falou assim Chama o prefeito Do ABC E junto com o prefeito De pirituba Pirituba A fala Entendeu Mamãe Chupei Aí ele me fala Isso O cara quer ser Prefeito de São Paulo Lendo a mão De quem a gente Tá Entendeu De uma porca De um aerotrem E de um mamãe Chupei Que nem bairro Da cidade conhece E avisa Que o ABC São várias cidades Não é o prefeito Do ABC Enfim O cara Não tá nem aí Pra nada E pretende ser prefeito Um bando de aproveitadores É isso que vocês são Entendeu Bando de aproveitadores Eu não sei como Dória O pequeno Dória Não montou ainda Uma feirinha No jardim Da mansão Dele A feirinha do Dória A feirinha do Dória Bia Contrate os atores Feirantes Atores Todos maquiados Todos higienizados Todos de máscara Todos de máscara Baldi Logo chega Com a missão Da China Da vacina Está tudo sob controle A feirinha do Dória Vem pra feirinha do Dória Aí os candidatos Fantoches Fantasmas Estão trabalhando Tudo PSDB Que nem o mamãe Chupei A porca Tudo vai na feira do Dória Lá ninguém xinga eles Né Ai como é Pastelzinho Aqui na feira do Dória Ai como é Bonita feira do Dória Que nojo Dessa gente Ah E os atores Tudo ator contratado Já tem Bendigo Craqueiro Pedindo pastel Tudo contratado Maquiado E os atores Não tem mais Que um metro e meio De altura Por que será Bia Tu está passando Encerado Tu está parecendo Aqueles postes de circo Varão Varão Tu está de Chico Chico Ai que medo Então é isso Aí a companheirada Vira Fechou parênteses A companheirada Vira e fica Arrumando Agora o ministro Da vez é o Salles Esse bando de ladrão Cheio de ONG Vamos salvar a Amazônia Vai salvar tua mãe Você não salva nem A sua consciência Que você quer salvar a Amazônia Vai se olhar no espelho Bando de ridículo Bando de depressivo Ai Manda que de prudência Chanchão Vocês são um bando de chatos Eu tenho pavor Que eu encontro com vocês Até atravessar a rua Ah se manca O que é que eu vou defender Um Brasil Vocês são da turma da Europa Que está fechando de novo Portugal Espanha A Itália acho que não vai cair Nessa palhaçada Porque já caiu Foi a mais martirizada Gente da Espanha De Portugal Já que a gente não tem a cloroquina Então olha Se estrepem Se estrepem sozinhos Entendeu Ou então Mirem-se na Suécia Vê lá Se eles sofrem muito Vê lá Vocês estão na mão De pilantras da esquerda Querendo impedir Tudo quanto é Movimentação Entendeu Então sofram E engulam Esse sapo europeu Que é todo de vocês Simples assim Avança a privatização Dos correios É o correio É o correio É um pássaro É um avião Não É o Russomano Subindo nas pesquisas Nunca deixe de usar Essa máscara Russomano Nunca deixe de usar Esta máscara Que você está usando Transparente Porque isso Te dá transparência Isso é muito bom Você está falando Até bem melhor A Mayra me mandou A nova máscara Cadê minha nova máscara? Olha ela aqui Finge que funciona Me diz Que eu sou seu tipo Tem que ter música Enquanto não abre Aqui ó Finge que funciona Olha Ô Russomano Você só deixa De usar Essa tua máscara Transparente Que é perfeita Para usar Essa aqui Finge que funciona Dessa palhaçada Mundial Da esquerda Contra direita Que virou Um vírus Ai que nojo Finge que funciona Para comprar Sua Está o link Aqui embaixo Vamos lá Agora uma coisa Que vai derrubar O governo Bolsonaro Vai derrubar Derrubou Já Derrubou 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 Descobriam a mídia Sempre presente Sempre Nós somos a mídia A gente tem que fazer Alguma coisa Ai que nojo Descobriram que o Bolsonaro Chutava a barriga da mãe Durante a gravidez Pronto Acabou o governo Acabou 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 E ontem já começaram A publicar Que o Globo Fez um levantamento O Globo Ui é só Até 2022 Fez um lanço Um Levantamento Em que O Bolsonaro Atacou A imprensa Duzentos e noventa Duzentas e noventa Nove vezes É Aí o Bolsonaro Respondeu Vez Trezentas Agora vai ser A Centésima Trezentésima Whatever Vai ser A Agressão Trezentas Acabou A boquinha E os Blogueiros Esquerda São Desespero De fazer Medo Beijos Paula Weber E Lídia De Curitiba Hoje tem Pânico Eu vou lá Eu vou lá Eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Hoje tem pânico Amanhã Vinte e trinta Tem live Com Regina Vilela Aqui no meu canal Grande beijo Pra vocês Ontem eu filei A boia Da Ana Paula Lá no comitê Do Major Costa e Silva Grande beijo Pra vocês Tudo de bom Depois a gente Conversa A barra anda pesada Não quero nada Só uma confirmação Que brilhe Em seus olhos Seu peito Não pare De afar Na minha chegada Sua boca Comece a gritar Gritar que eu sou Seu tipo Só isso Somado A muita emoção Vai fazer Rolar De prazer Meu coração Eduardo Eduardo do Sec Beijo pra vocês E aí E aí